Olá gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Raíra e no vídeo de hoje eu estou aqui pra conversar com vocês queridos jovens adultos ou pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e estão entrando naquela fase do socorro, preciso fazer um currículo antes de começar todo esse vídeo é muito importante, eu queria pedir pra vocês de coração assim ó de coração mesmo que vocês se inscrevessem aqui no canal e ativar assim o sininho de notificação que assim vocês conseguem acompanhar o conteúdo aqui mais de perto e o YouTube notifica vocês de todos os vídeos aqui do meu canal porque o YouTube não está mais entregando vídeo pra todo mundo então se você só se inscrever pode ser que você não receba meus vídeos em primeira mão e também se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia sobre a minha vida pessoal eu convido vocês a me seguirem no Instagram que é arroba Raíra e lá eu trago um pouquinho sobre vida pessoal também um pouquinho do meu dia a dia dicas sobre meu curso relações internacionais estágio enfim, tudo que aborda mercado de trabalho e vida em Portugal e etc e tal gente, o vídeo de hoje é muito importante pra quem está entrando no mercado de trabalho pra quem ainda não entrou mas está buscando se desenvolver nessa parte mais profissional e uma coisa que é extremamente importante pra quem está dando esse primeiro passo é o que? a construção de um currículo o currículo, gente, é basicamente a sua capa, né? a sua propaganda pra todos os lugares que você for se candidatar pra um estágio, se candidatar pra atividade de voluntariado, se candidatar pra um emprego ou até mesmo se candidatar pra alguns cursos, mestrados, faculdades, enfim então é importante pra quem está nesse período de crescimento profissional, de desenvolvimento é interessante criar currículo gente, eu não vou falar aqui pra vocês como se eu fosse a experte da construção de um currículo perfeito até porque a queridinha aqui acabou de entrar nessa fase, entendeu? então, tipo assim, eu vou dar algumas dicas pra vocês baseado na minha experiência própria e também é bom que a gente está conversando aqui, né? jovem pra jovem e tal, aquela coisa mais descontraída, entendeu? primeiro emprego, primeiro estágio, primeira entrada no mercado de trabalho é interessante e eu resolvi compartilhar aqui com vocês algumas dicas que eu achei legal e que eu pesquisei pra colocar no meu currículo e que eu acho que pode ser muito bacana pra vocês também gente, lembrando que esse vídeo aqui, ele serve pra todo mundo, tá? eu só tô brincando com essa coisa de jovens porque eu acho que quem está entrando no mercado de trabalho tem mais dificuldade de construir um currículo do que quem já trabalhou, né? primeiramente, eu acho que se vocês acharem que isso aqui é muita informação eu recomendo vocês pegar um papelzinho, uma canetinha e ir anotando tudo e também eu vou deixar algumas informações básicas da estrutura do currículo aqui no box de informações pra caso vocês se perderem quando eu falo aqui vocês poderem olhar aqui embaixo também depois e acessar esse vídeo de novo, beleza? duas coisas importantes que eu queria iniciar esse vídeo falando pra vocês a primeira coisa é vocês terem em mente que um currículo ele não é a sua biografia da sua vida inteira desde que você nasceu então não adianta você pegar e tentar escrever um currículo de cinco páginas com tudo que você fez na sua vida todos os cursos, tipo, sua vida inteira pra mostrar pra quem vai te empregar porque aquilo ali não vai interessar pra pessoa o currículo, ele tem que ter no máximo duas páginas que é o recomendável porque imagina que no dia a dia a pessoa que tá te contratando ela não vai querer ler um artigo sobre a sua vida ela vai querer pegar um papel que seja simples e objetivo e que mostre quem você é profissionalmente e qual é o seu objetivo e a segunda coisa, gente, também muito importante é a estética e a estrutura do seu currículo primeiro que eu indico que o currículo não seja extremamente básico tipo assim, uma folha branca com escrito preto porque eu acho que isso acaba mostrando que você não tem muita criatividade na hora de você se apresentar pras outras pessoas, né? e segundo é a estrutura do currículo quais são as informações necessárias que precisam ter dentro do seu currículo e eu vou mostrar elas pra você agora gente, eu vou ficar com a minha colinha aqui porque eu anotei tudo no celular pra eu não esquecer as informações que eu ia falar pra vocês, tá? então vamos lá por ordem de que eu coloquei pelo menos no meu currículo e que eu acho que seria interessante de vocês iniciarem na estrutura, né? no estilo do currículo de vocês é primeiro, colocar os dados pessoais de vocês segundo, o objetivo terceiro, suas qualificações a sua formação quais os idiomas que você fala as suas experiências profissionais os cursos que você fez barra atividades extracurriculares então eu vou trazer um pouquinho de cada um desses tópicos pra vocês entenderem pra não ficar muito confuso a parte dos dados pessoais, gente é muito interessante que vocês coloquem alguns dados básicos pras pessoas reconhecerem você então primeiro, teu nome completo segundo, sua data de nascimento tem gente que prefere colocar idade mas eu recomendo colocar data de nascimento porque fica mais fácil senão você vai ter que ficar atualizando o seu currículo o tempo inteiro terceiro, o seu contato o seu e-mail algum e-mail que você use com frequência pra pessoa poder entrar em contato com você e quarto, o seu endereço de onde você vem aonde você mora muitas vezes existem processos seletivos que eles identificam eles puxam mais as pessoas pela localização delas então por exemplo eu vou dar um exemplo prático meu vamos supor eu moro em Portugal se tem uma empresa brasileira que está contratando brasileiros pra trabalhar numa sede em Portugal eu colocando o meu endereço que eu moro em Portugal vai ser muito mais fácil pra empresa identificar e já selecionar pessoas que são logisticamente mais fáceis delas contratarem porque as vezes a pessoa estando perto de onde é o escritório daquela empresa ou daquela organização é mais fácil pra empresa te selecionar e te contratar outra coisa além do e-mail eu já da primeira vez que eu fiz currículo eu fiquei me perguntando será que eu coloco rede social será que eu coloco tipo facebook instagram esse tipo de coisa gente isso aí vai eu acho que vai muito da pessoa mas eu honestamente profissionalmente eu recomendaria de você colocar perfis que sejam acessíveis profissionalmente pra você então por exemplo se você usa o seu facebook como uma forma pessoal de você compartilhar suas coisas seu instagram como uma forma pessoal de você compartilhar suas coisas eu não acho que seja uma boa ideia você colocar isso no seu currículo o que eu coloco no meu currículo por exemplo é apenas o link do linkedin que é aquela plataforma online onde se trocam experiências mais profissionais a gente não fica naquela coisa muito pessoal agora se você utiliza o seu facebook ou o seu instagram como uma forma de trabalho você pode incluir isso no seu currículo na parte do seu objetivo profissional é a área que você vai colocar é a parte do currículo que você vai colocar o seu foco profissional qual é a área que você tem interesse em trabalhar qual é a área que você busca trabalhar por mais que você tenha mais de uma formação por exemplo é interessante você acrescentar no currículo a área que você está focando em trabalhar então não adianta você colocar no seu currículo que você é formada em relações internacionais mas fez um curso técnico em enfermagem vamos supor isso não adianta nada porque daí a pessoa que vai te contratar vai falar tá beleza ela tem um curso técnico em enfermagem mas é o objetivo dela trabalhar com relações internacionais tipo o que tem a ver uma coisa com a outra é interessante na parte do objetivo você realmente especificar de uma forma direta e reta o que é que você busca qual é o seu foco profissional então dentro do meu currículo nessa parte de objetivo profissional eu de uma forma muito simplificada é resumir que o meu interesse profissional é voltar a área de ciência política e relações internacionais que é a minha formação para a área para o foco de desenvolvimento regional e desenvolvimento sustentável que é a minha área básica assim de interesse profissional e que também se correlacionava com as funções com as diretrizes desse órgão que eu me candidatei as áreas elas tem que se correlacionar elas tem que se interligar não adianta vocês fazerem umas coisas muito separadas e também não adianta você fazer uma biografia inteira falando de tudo que você quer ser na sua vida porque eles não querem saber disso eles querem pessoas direta e reta qual é o seu objetivo é trabalhar nessa área com tal questão com foco em tal coisa ponto final a parte de qualificações também é uma área que tem que ser extremamente resumida e objetiva lembrando que na realidade toda parte do currículo tem que ser resumido e objetiva o resumo das suas qualificações gente não é o resumo das suas qualidades as pessoas tem que aprender a diferenciar isso daí então você não deve colocar nas suas qualificações coisas do tipo ai sou muito organizada ai eu sou uma pessoa multitarefas ai eu sou não sei o que não gente esse tipo de coisa é você meio que tentando mostrar suas qualidades eu não recomendo de ficar tipo colocando um monte de características pessoais suas num currículo porque eu acho que aquilo não vai te agregar profissionalmente a pessoa que está te empregando não está ali para querer conhecer a sua pessoa o seu emocional a sua psique como você é na sua vida não ela está ali para querer saber as suas aptidões profissionais como que aquilo te acrescentou como uma profissional e como que aquilo vai ajudar a empresa ou a organização que você está se candidatando e ponto final então tipo assim focar nos conhecimentos nas habilidades ai você já fez um curso técnico de sei lá de computação você já fez um curso técnico ou qualquer outro tipo de curso ou participou de conferências que tenham a ver com essa temática que te agregaram em tal área isso sim é importante para a empresa saber de você essa parte profissional além disso gente essa parte de qualificação ela entra a área do que? das línguas que é algo também muito importante da gente sempre colocar no nosso diploma no nosso currículo né diploma não currículo para quem procura carreiras mais internacionalizadas ou empresas multinacionais eu acho que é extremamente importante reforçar o seu nível e quais as línguas que você tem de formação ou mesmo que você tenha como ensino básico porque isso pode ser o diferencial que as empresas buscam na hora de contratar um funcionário então gente é importante para além de você colocar as línguas que você sabe você colocar o nível de cada uma mas detalhe gente nunca mas tipo assim nunca na sua vida inteira minta sobre o nível de conhecimento de língua que você tem isso pode ser extremamente arriscado numa entrevista por exemplo porque existem casos em que a empresa vai analisar o seu currículo depois ela vai te chamar para uma entrevista e ela vai te perguntar tudo sobre as informações que você colocou no seu currículo então por exemplo no estágio que eu me me candidatei agora para o PNUD no meu currículo eu tinha informado que eu tinha conhecimento de inglês francês e espanhol e coloquei os níveis de conhecimento de cada língua quando eu fui fazer a entrevista do estágio com as pessoas que estavam no processo seletivo dos estagiários eles me informaram que a entrevista iria decorrer em todas as línguas que eu apresentei no meu currículo então imagina se eu colocasse lá que eu sei mandarim que eu sei alemão e que eu sei russo e do nada os caras começam a me perguntar um monte de coisa nessas línguas e eu vou ficar assim então aí já é um péssimo risco já é um grande risco de você perder a sua vaga então gente nunca minta em formação em relação a formação também esses cursos os seus diplomas que você tem nunca tipo assim ó nunca minta nenhuma informação porque caso eles solicitem documentos comprovativos conversem com você sobre isso mais a fundo se eles verem que você mentiu sobre alguma informação já pode ser a decisão concreta deles de te desclassificar do processo seletivo então tomem muito cuidado com isso outra parte importante do currículo a formação todas as licenciaturas graduações cursos que você teve e que você se formou ao longo da sua vida então vamos supor que você já tenha uma formação de ensino superior ou que você esteja no período de formação do seu ensino superior uma dica que eu dou é não ficar acrescentando tipo assim ai me formei no ensino fundamental me formei no ensino médio esse tipo de coisa também não interessa muito a pessoa se você já tem ensino superior então na parte de formação você coloca apenas as suas graduações toda a parte curricular que você teve acadêmica que se refere a parte do ensino superior então os cursos que você fez tipo técnicos ou faculdades enfim pós-graduação mestrado doutorado esse tipo de curso entendeu e uma dica interessante para vocês poderem colocar como sub-característica dessa parte de formação que eu também coloquei no meu currículo é você coloca a sua formação e você coloca o início e o fim da sua formação caso você já tenha acabado um curso então por exemplo eu fiz faculdade de relações internacionais de 2015 a 2018 então eu coloquei lá relações internacionais lá 2015 a 2018 e coloquei alguns pontos chaves que foram abordados qual a área de ensino que foi mais focada dentro da faculdade então foi um curso de relações internacionais na área de ciência política que abordou matérias envolvendo sei lá política internacional economia política internacional matérias que foram focadas na área de desenvolvimento coisas assim para meio que generalizar um pouco o curso para a pessoa ver qual foi tipo a sua abordagem dentro daquele curso específico mas tem que ser uma coisa muito resumida gente também não adianta você mostrar toda a sua grade curricular do curso porque tipo não vai caber vai ficar muita coisa entendeu tem que ser algo extremamente resumido mesmo e também gente as experiências profissionais tudo aquilo que você fez durante a sua vida que te agregou profissionalmente quais foram as suas experiências profissionais os trabalhos que você já fez se você não fez nenhum trabalho reforce mais a parte dos cursos das conferências enfim dessa parte mais extracurricular dessas atividades extracurriculares que você fez caso você já tenha tido experiências profissionais que você considere relevante você coloca a experiência profissional que você teve ou seja o cargo que você teve o período quando começou ou quando acabou o nome da empresa e a sua principal função dentro desta empresa isso é importante para as pessoas poderem ver quais as áreas que você já trabalhou principalmente se você já trabalhou em alguma área que você consegue conectar com aquela vaga de emprego que você está se candidatando é muito importante porque quem vai te empregar já está vendo que você já teve experiência na área mesmo que você não tenha coloque algumas coisas extracurriculares que você já tenha feito que isso pode ajudar muito como por exemplo voluntariados estágios esse tipo de coisa mesmo que não sejam empregos efetivos já acrescentam demais no seu currículo ah e um ponto extremamente importante que eu já estava me esquecendo no final da descrição profissional que você colocar dentro do seu currículo é legal você também acrescentar quais os resultados que você teve através dessa experiência então assim o que é que te ajudou o que é que fez você desenvolver quais as características que você desenvolveu dentro daquela experiência ah eu fiz um voluntariado dentro de uma organização e que me ajudou a lidar melhor com pessoas com um número grande de pessoas me ajudou a ter mais noção corporativa me ajudou a ter mais noção de organização me ajudou a aprimorar meus conhecimentos de mídias sociais ou então de Excel enfim tudo aquilo que te acrescentou profissionalmente naquela naquela sua atividade que você fez é legal você colocar também de uma forma resumida pra empresa ou pra organização que você está se candidatando ver que você conseguiu crescer profissionalmente com aquelas experiências dentro das atividades extracurriculares que eu falei também gente é interessante vocês colocarem caso vocês tenham tipo ao longo da sua vida ganhado prêmios ou ter sido reconhecido de alguma forma e que você acha que isso vai te acrescentar profissionalmente é muito importante é legal você colocar no seu currículo também pra empresa né pra quem está pro contratante ver que você já foi reconhecido já teve seu destaque né ao longo da sua vida do seu desenvolvimento profissional e eles verem também que você é uma pessoa esforçada isso sempre agrega muito no currículo bom gente basicamente é esta estrutura básica de um currículo que eu acho que são as informações essenciais que devem ter em todo qualquer tipo de currículo em relação ao estilo de currículo como eu disse pra vocês eu não acho que seja legal vocês fazerem um estilo muito básico tipo uma folha branca com escrito preto porque eu acho que isso é muito monótono mas em contrapartida eu também acho que seria interessante não exagerar muito na proporção de cores no jogo de cores dentro do currículo pra também não ficar uma coisa tipo muito apresentação de powerpoint assim sabe como se você estivesse fazendo a apresentação da sua vida eu acho que tem que ser algo simples porém elegante uma dica muito boa pra vocês que estão fazendo currículo agora é entrar no site Canva é uma dica mesmo muito legal que eu tenho pra vocês que foi até onde eu tirei inspiração pra fazer o meu currículo lá eles tem vários modelos de currículo já pré-selecionados uns modelinhos uns templates muito legais pra vocês escolherem com algumas já direções do que você pode escrever em cada parte do currículo e você só vai preenchendo com as suas informações o que é ótimo pra quem não tem conhecimento nenhum sobre como estruturar um currículo no papel então olhem lá no site do Canva tem a parte específica pra montar currículo se vocês quiserem depois eu faço um tutorial de como você entrar lá e fazer um currículo mas é muito básico só vocês mexerem lá vocês vão ver que é mesmo muito básico outra coisa também é carta de motivação eu queria saber se vocês têm o interesse de eu trazer aqui dicas pra fazer carta de motivação o que é carta de motivação? às vezes existem experiências profissionais que a gente se candidata como por exemplo alguns voluntariados alguns estágios ou mesmo mestrado enfim cursos no geral e as pessoas pedem carta de motivação que é como se fosse uma carta nossa nos apresentando e é como se fosse basicamente um currículo escrito como que as suas experiências profissionais te acrescentaram como que tais experiências profissionais fizeram você o profissional que você é hoje o que que te ajudou a crescer ao longo da sua vida acadêmica e ao longo das suas experiências o que que te ajudou a trazer você até essa experiência que você está se candidatando hoje enfim existem algumas oportunidades que pedem como processo seletivo de candidatura uma carta de motivação e eu acho muito interessante também aprender a fazer esse tipo de coisa para já estar preparado caso isso ocorra em alguma candidatura que você for fazer então se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo também deixa aqui embaixo que eu trago para vocês uma próxima oportunidade não deixem de dar o feedback aqui embaixo gente é muito importante eu preciso muito saber se vocês estão gostando dos vídeos quais os vídeos vocês querem que eu traga em relação a esse tipo de tema muito importante mesmo tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo isso tenha servido e que tenha ajudado vocês principalmente quem está começando e quem tem o interesse agora de entrar no mercado de trabalho e não tem noção nenhuma de como fazer um currículo eu acho que é muito importante a gente começar a ter essa consciência desde cedo para a gente ir desenvolvendo isso aos poucos né então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado um beijo e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau